Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu, dando uma olhada nas redes sociais, me deparei com essa afirmação aqui, veja bem. Às vezes, no silêncio, não só da noite, mas de todos os momentos do dia mesmo, eu fico imaginando, que facada maldada da porra, mestre. A linguagem, claro, é uma linguagem de botequim, mas ela foi dita por um jornalista do sistema Clube de Comunicação que, no Piauí, é afiliada da Rede Globo de Televisão. É o jornalista Flávio Meireles. Vou repetir aqui, tá? Às vezes, no silêncio, não só da noite, mas de todos os momentos do dia mesmo, eu fico imaginando, que facada maldada da porra, mestre. Uma pessoa chamada Meli Clare, em resposta a Meireles Flávio, arroba Meireles, underline Flávio, eu lendo os comentários, rindo e pedindo perdão a Deus, por desejar, talvez, a mesma coisa. Ele vai lá e replica. O meu preferido é, se já estava dentro, o que custava girar? A faca dentro, você dá uma girada. Aí aparece uma foto do Dito Cujo, que é o jornalista Flávio Meireles, do sistema Clube, onde ele está sorrindo, muito alegre, muito satisfeito, etc e tal, que custava girar, não é? Tem uma outra postagem dele, que é a postagem onde ele aparece nas suas redes sociais, aqui no seu Instagram, onde ele diz, já fui bom de bola, continuo sendo bom de papo, quero deixar de ser bom de copo. Ele segue 1.442 pessoas e tem 4.442 seguidores. O senhor Flávio Meireles é um jornalista do sistema Globo de Comunicação, portanto, porque a Clube é uma afiliada, que deseja abertamente em suas redes sociais a morte do presidente Bolsonaro. Eu não vou nem fazer aquela ilação clássica, e se fosse algum bolsonarista desejando a morte do Lula? Porque eu não acredito que isso seja possível. Eu não acredito que alguém tenha essa... Eu acho que para tudo no mundo tem que ter capacidade, mas nesse caso eu diria essa maldade, esse sentimento ruim de desejar a morte de alguém, por mais adversário que você seja, por mais que você tenha uma adversidade, um desentendimento político com as ideias da pessoa. Eu tive informações de que ele é um jogador de futebol, que é ligado à Associação Atlética do Banco do Brasil e foi desligado da Associação Atlética do Banco do Brasil por conta dessa sua afirmação infame. Deveria estar, de fato, sob efeito de algum tipo de recalque, de algum tipo de pressão mental. A TV Clube, que ele é ligado à TV Clube, emitiu uma nota de esclarecimento após o apresentador ter lamentado que Bolsonaro não morreu com a facada. Registra aqui o meu amigo Petro Zevelin, jornalista de Oupiauiense. E a nota da TV Clube é a seguinte. A Rede Clube esclarece que a manifestação com o teor político de um dos nossos apresentadores em uma rede social não condiz com a conduta de isenção orientada pela emissora. Orientada deveria estar entre aspas, tá? Há 50 anos, a Rede Clube trabalha diariamente para levar até o telespectador informação clara, precisa e de acordo com os seus princípios editoriais. Mas nunca deixou de fazer as vezes de todos os governos que passaram pelo Palácio de Karnak ao longo desses 50 anos. Sempre esteve lá, na fila do pão, no beijamão. Esclarecemos mais uma vez que o pensamento individual e convicções políticas de nossos colaboradores não retratam em momento algum diretrizes orientadas pela emissora, pela Rede Clube. Então essa foi a nota, foi a única manifestação da Rede Clube de televisão. Acredito que deva haver uma reunião aí com o Flávio Meirelles, né? Para reorientá-lo, para redirecionar o seu posicionamento político, uma vez que a emissora assume claramente que os seus colaboradores não podem manifestar posicionamentos políticos. Não podem manifestar preferências partidárias. Na verdade, no Piauí, nós, jornalistas, os verdadeiros, não podemos sequer manifestar as nossas opiniões sem sermos punidos por isso. Demitidos, suspensos, afastados, impedidos de exercer a sua profissão e, portanto, de sustentar a sua família. A não ser, é claro, que você seja, como o Flávio Meirelles, um jornalista do PT. E aqui não vai nenhuma ilação, nenhuma opinião. É um fato concreto. Ele é um jornalista do PT. E, claro, Lula, o PT e seus membros, seus simpatizantes ou filiados, eles se merecem, completamente se merecem. O Flávio Meirelles é uma pessoa que, imagino eu, tenha sido criado num ambiente petista e essas pessoas são criadas, sem dúvida, num ambiente de ódio. São treinadas, são preparadas para odiar as pessoas, para desejar a morte de todos aqueles que pensam diferente. Que possam, porventura, cruzar o seu caminho, estabelecendo um rumo oposto àqueles que eles imaginam para si e para a sociedade piauiense e brasileira. É exatamente isso que a gente ouve nos discursos de Lula, nos discursos do PT, nos discursos dos petistas em geral. Eles não conseguem dissimular. Alguns se manifestam com uma certa amabilidade, mas não se engane, é só aparência. Não tem absolutamente nada de concreto nesta suposta civilidade manifestada por petistas em geral. Vejam os estados que eles governam. Sociedade dividida, miséria em alta, baixíssimo índice de desenvolvimento e de civilidade. E eu deixo aqui no final desse vídeo um questionamento. Acabei de ver também uma notícia de que o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, presidente Alexandre de Moraes, vai punir o ex-deputado Roberto Jefferson por declarações contra a ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Declarações fortes. Com relação aqui ao Flávio Meirelles, não terá punição? Ninguém pune esse tipo de excesso? O excesso é apenas do Roberto Jefferson e das pessoas que, de algum modo, manifestam simpatia pelo lado contrário ao PT. Fica essa sugestão para que a gente possa refletir sobre esses dias que nós estamos vivendo. Tony Rodrigues, Além da Notícia.